Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e do blog de literatura e contos e análise e dicas para escritores Nitro Contos. Então, hoje eu estou inaugurando o Nitro Books, como vocês podem ver aqui no título desse vídeo. O que vai ser o Nitro Books? O Nitro Books eu resolvi dividir o meu canal no YouTube para os Nitro Vídeos, que é mais dica de RPG, dica para mestres, para jogadores, e o Nitro Books, que é mais dicas para escritores de contos, algumas resenhas, algumas dicas de livros, algumas análises de alguns livros que eu tenho lido, eu leio muitos livros, principalmente de gênero, de fantasia, ficção e horror. Então, eu resolvi dividir os tipos de vídeos. Então, os Nitro Books vão ser os vídeos em relação a isso. Eu gosto muito de literatura, sou formado em letras, fiz mestrado em literatura inglesa, e eu sou especializado no meu mestrado, foi em ficção científica, e eu gosto de ler e pesquisar em cima de ficção científica, fantasia e literatura de horror. Então, hoje eu vou falar um pouco do Book of the Fallen, do Malazan Book of the Fallen, uma série de livros de fantasia que eu estou lendo, estou gostando muito. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Então, vou falar um pouquinho dele. E também para mostrar, sim, que aqui no Nitro Books, a gente, eu vou tentar fazer, trazer livros e algumas ideias, assim, para poder ajudar o pessoal que escreve, né? Então, eu atualmente estou escrevendo uma trilogia de romances de fantasia para a editora Redbox, em cima do cenário Legião. Se tudo der certo, o primeiro livro vai sair ano que vem, talvez até julho do ano que vem, né? E nesse processo de escrever os romances, eu já escrevi muitos contos, né? Eu publiquei já muita coisa, mas em relação a um romance, assim, grandão, é a primeira vez que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo e está sendo muito interessante, estou aprendendo muito com isso, né? Então, vou trazer aqui um pouquinho do que eu estou, desse processo de escrita, desses romances, eu acho bem interessante. Eu estou pesquisando bastante e está me ajudando muito a escrever quando recebo uma dica ou outra. E uma das formas interessantes de você ir desenvolver a sua leitura é lendo, né? Você vendo como é que outros autores trabalham, os mais variados possíveis, né? De autores, não ficar apenas naqueles baluartes, né? Descobrir novos autores da literatura, descobrir novos autores é muito legal, para você ver como é que eles vão trabalhando e vão questionando e vão pensando temas comuns da literatura de fantasia, né? Por exemplo. Então, dentro desse espírito, hoje eu vou falar um pouquinho do House of Chains, que é esse livro aqui, que é do Steven Erikson, que é o livro quarto da série Malazan. Bem, eu vou falar mais especificamente da série, né? A série Malazan, Book of the Fallen, é uma série de dez livros, né? O último livro saiu em fevereiro desse ano, chama The Crippled God, né? O Deus Aleijado. E é uma série que é muito interessante para o pessoal do RPG, né? Que é uma série que começou com um cenário de campanha para a Galvez, que o autor, que é o canadense Steven Erikson, ele fez esse cenário junto com um amigo dele, que também escreve histórias para o universo de Malazan, né? E ele foi desenvolvendo esse cenário, depois ele começou a escrever e em 1999 ele lançou Guardians of the Moon, que é um livro que, assim, dentro do universo dos fãs da literatura de fantasia medieval, né? De fantasia épica, ele estourou, assim, ele foi um fenômeno, porque ele é bem interessante, bem diferente do tradicional da fantasia épica. Conta uma história épica, mas com um toque muito militarista e extremamente com muito realismo psicológico, né? Ele segue a linha do Tales of the Black Company, né? Do Glenn Cook, que também eu adoro, eu já fiz um vídeo sobre a companhia negra, né? Tales of the Black Company. E, inclusive, o Erikson, ele faz um agradecimento ao Glenn Cook nos livros, acho que é no Memories of Eyes, que é o terceiro livro da série, né? Eu atualmente estou no quarto. Mas por que eu quis trazer o Malazan hoje para o primeiro Netrobux? Porque eu acho que é um livro fantástico, que mostra que, mesmo no gênero da fantasia medieval, que é bem estruturado e que tem certos limites, assim, de estrutura, ah, você tem um herói, você tem uma saga com vilões e tudo, você pode trabalhar dentro dessa estrutura e criar coisas muito interessantes, bem diferentes do que, normalmente, o pessoal iria esperar, né? E sem deixar de ser épico, sem deixar de ter magia, de ter aquele fascínio das civilizações antigas, né? Uma coisa interessante para ver do Steve Erikson é que ele teve treinamento como arqueólogo, né? Ele é formado, eu acho que é formado em arqueologia, eu tenho treinamento como arqueólogo, trabalhou com isso um certo tempo, e ele usa todo esse conhecimento de arqueologia, né? Até o conhecimento científico mesmo das civilizações, que elas vão se acomodando umas nas outras e vão criando camadas, né? De civilização, ele trabalha isso nos livros dele. Então, um dos elementos interessantes do Malazan, né? É que é um livro que conta histórias com base em civilizações que surgem e que vão embora. Então, o universo de Malazan, ele é imerso em história. Ele é imerso em milênios e milênios de história. Então, onde você vai, tem resquícios de civilizações que foram esquecidas, de povos que surgiram e foram embora, né? Isso é bem interessante. A série que narra, o foco da série é o Império Malazan, que é um império humano que ele cresceu demais e ele começa a sofrer consequências desse crescimento exacerbado. Além disso, tem várias, tem três grandes histórias básicas, né? Tem uma história relacionada com a ascensão de um deus, tem uma história relacionada com as revoltas desses povos que estão sob o domínio do Império Malazan, né? Tem, são várias histórias em paralelo que vão se mesclando nos livros, apesar de cada livro ele contar uma história fechada, mas ele abre pontas para os outros livros seguirem, né? Uma das coisas interessantes da série Malazan é que as histórias não são contadas em cronologia sequencial, né? Ele conta em diversas eras e ao longo da narrativa você vai unindo e construindo essas histórias, né? O leitor tem que fazer isso. O House of Chains, né? Aqui no meu Kindle, que eu recomendo, né? E-books, principalmente para quem lê muito. Infelizmente no Brasil ainda não tem muito e-book em português, mas no mercado americano tem muito. É muito bom, muito prático. Bem, uma das coisas que eu achei interessante na série é a questão da história e como a história antiga influencia o presente, influencia as culturas, como é que ela forma as culturas, como é que ela altera as culturas, né? Como esse embate de civilizações e povos vão construindo novas formas de vida, de filosofia de vida, de cultura mesmo, como se desenvolvem essas sociedades e que eu acho, assim, essencial para quem está trabalhando, está escrevendo fantasia medieval, ou mundo de fantasia, ter esse certo cuidado com a história, né? No Malazã, deuses surgem e desaparecem, né? Então, o panteão não é fixo do mundo, é em fluxo. Isso torna a história extremamente dramática e interessante, né? Tem guerras eternas, tem... Mostra muito bem as consequências de escolhas, né? De escolhas e dramas e momentos no início dos tempos das civilizações, como eles vão afetando as civilizações seguintes, né? Assim como no nosso mundo, por exemplo, a criação... O início da religião budista na Índia alterou totalmente o panorama da Ásia, séculos e séculos e séculos, até hoje, existe ecos disso que aconteceu. Então, no Malazã tem isso de uma maneira até exacerbada, né? Outro tema do livro, que é muito legal, é a questão da memória, a da memória cultural de um povo e a memória individual, é como ela vai alterando e afetando a própria história mesmo dos livros e como até a falta da memória também, ou a distorção das memórias, né? Então, o que num período foi um massacre horrível para um povo foi o momento do apogeu da força desse povo e eles relembram esse momento com glória, com felicidade. E depois, aí na história, um historiador descobre a verdadeira, o que realmente aconteceu naquele momento e aí ocorre aquela desilusão de todo um povo que baseou toda a sua cultura em cima de uma mentira. Então, esses detalhes deixam a série com um toque de realismo muito grande, mesmo lidando com um mundo com criaturas fantásticas, com diversas raças diferentes, né? Não tem as raças tradicionais de elfo, orque, outras coisas, são raças bem originais, bem diferentes, bem estranhas, bem bizarras, né? E outra coisa interessante é como os personagens da série Malazan, eles têm que lidar com o passado, com a imensidão do passado do mundo. Então, muitas vezes, os planos de alguns personagens, eles são julgados por terra pela própria força do passado, pelas próprias lendas, pela própria carga que o passado traz para eles, né? Coisas que eles têm que resolver, né? Um povo que foi criado com base em um ato de carnificina, ele vai carregar o fantasma dessa carnificina até uma hora que ele vai ter que se resolver com essa carga de culpa que ele carrega, né? A série, como a série é muito extensa, ela também tem uma linha filosófica, ela trabalha muitas questões que, inclusive, são questões que atrapalham, que, assim, são questões que até mesmo o nosso, nos dias de hoje, a gente luta sobre isso, com isso, né? Então, por exemplo, a questão do efeito traumatizante das guerras. O universo de Malazan é um universo que tem constante guerra, em constante guerra, né? As guerras, elas se sucedem pela própria... pela própria... tanto pela necessidade de expansão do Império Malazan, contam com a resistência e a reação dos povos que são conquistados, né? E o que é interessante é que não há uma glorificação da guerra. A guerra é mostrada do seu formato nu e cru, né? E o efeito traumatizante da guerra em cima, tanto dos soldados, quanto dos habitantes, né? Dos civis, né? Do mundo, ele é mostrado de uma maneira bem realista, né? Realismo psicológico é outra palavra-chave. Uma coisa difícil de se fazer em romances de fantasia, né? E de ficção científica, né? Que é algo que tem que ser trabalhado, é o como é que você representa, como é que você interpreta e escreve, né? Porque o escritor, ele tem que entrar na cabeça do personagem, né? Como é que você trabalha a psicologia de criaturas que tem, por exemplo, são imortais, ou que possuem uma visão da realidade completamente diferente da visão humana. Como é que você trabalha isso de uma maneira psicologicamente realista, né? E a chave do Steven Erikson é trabalhar com as emoções. Ele usa as emoções dessas raças, desses deuses, a série é cheia de deuses que andam no meio, que interferem com os mortais, né? Muitos desses deuses eram mortais anteriormente. Ele trabalha muito a questão da emoção. Emoções de medo, cobiça, raiva, frustração, né? É, cansaço, cansaço emocional mesmo, já sentiu de tudo e agora só quer um fim. É, e esses elementos, os sentimentos, a camada de sentimentos dos personagens, os deixam muito reais e vai quebrando os clichês. Então, quando você, por exemplo, nesse House of Chains, tem um personagem que quando ele aparece, fala assim, nossa, esse aqui é tipo o Conan, né? É igual o Conan. Ele é tão bárbaro, forte, enorme, não sei o quê. Mas aí, o escritor, o Erikson, ele começa, através da narrativa, ele vai mostrando as emoções, e as emoções, a complexidade das emoções desse personagem, né? Que inicialmente se passa a ser um personagem simples, você vê que não. Ele tem outros detalhes. Aquele modo de agir dele, de ser muito selvagem e de pavio curto e tudo, tem uma razão de ser, tem uma razão de existir e dele ser assim, dentro da história, da biografia, do modo como esse personagem se desenvolveu, né? Então, esse cuidado com a vida emocional dos personagens é algo que me surpreendeu nessa série. Muitas vezes, em algumas fantasias, você não vê um cuidado tão grande assim. Não é uma série fácil. Eu nem recomendaria para todo mundo, porque é um romance muito, a temática é extremamente adulta, tem muita ambiguidade, você não vai encontrar facilmente, ah, esse aqui é um vilão, esse aqui é um... Apesar de existir, né? Personagens mais extremos, mas existe uma ambiguidade moral, generalizada, os personagens têm a linha entre o bem e o mal totalmente acinzentada, né? Os personagens vão muito mais pela necessidade, necessidade e o fluxo das cenas, né? Do que por algum ideal de maldade, ou um plano máximo de fazer alguma coisa, né? A descrição das guerras é extremamente realista, muito parecido com a Companhia Negra. Então, parece mesmo que você está em uma guerra, tipo, do Vietnã, onde o povo morre para todo lado, você não sabe o que que faz, né? Uma outra coisa legal desse livro, para quem escreve fantasia, é ver como a história do mundo é apresentada. Uma das dificuldades, quando você está escrevendo um romance de fantasia, mais longos, né? É como fazer a exposição do mundo, ou seja, como explicar o mundo para o leitor sem parecer que ele está lendo um manual de RPG, por exemplo, ou então um manual, uma leitura chata, assim, de tipo de livro, de geografia, né? Os americanos chamam isso de infodump, né? Que é aquele pedação de informação. Como é que você faz isso sem que o leitor canse, né? O Ericsson, ele não entrega o mundo, o cenário de uma vez. Você vai montando, à medida que você vai lendo, você vai montando um fragmento aqui, outro fragmento ali, outro fragmento acolá, ele não entrega, ele não chega e explica, ele vai julgando os conceitos, e você, com o tempo, você vai pegando. Como ele é um escritor muito competente, você sente confiança que não vai ficar só aquele monte de questão aberta e nada se resolve. Não, você sente a confiança de que muitas coisas vão sendo resolvidas. Mas, ao mesmo tempo, ele não resolve tudo, ele não explica tudo, ele mantém um ar de mistério que dá uma sensação muito interessante. Ele pega muito aquela lição do Lovecraft de que você tem que sempre deixar o desconhecido, o desconhecido ele é mais evocante do que aquilo que você revela na história, né? E o que você revela tem que ser apenas... Ele explica uma determinada coisa, mas abre. Abre para o leitor viajar na cabeça dele, né? Isso eu gostei bastante. Mas tem muita gente que não gosta desse estilo porque fica muito perdido, né? No caso do Malazan, isso pode acontecer. Eu já vi gente que não gostou do livro porque achou muito complexo e tal. Ele exige uma série de uma dedicação do leitor, né? Eu costumo vou em sites, eu leio sobre o Guia de Malazan, assim. Então, é um livro bem específico para quem curte mesmo se emergir dentro de um cenário, de um universo diferente, né? E no caso dele é bem bizarro, é bem estranho, bem legal. Eu gostei a dessa, né? Então, o livro tem até um glossário no final. Então, se você está lendo o livro, às vezes você está se perdendo em alguns conceitos, em alguns personagens. São muitos personagens, né? Então, você pode ir no final do livro e ter um glossáriozinho. E na internet tem vários guias, tem milhares de fãs pelo mundo inteiro que curtem o Império Malazan, né? E tem vários. Não é... Mas eu vou recomendar. Eu recomendo o livro, mas não é um livro para todo mundo. A leitura é muito emocionante. Mas, às vezes, se você não se incomodar do autor e ir julgando os conceitos sem explicar, e você, com o tempo, você vai pegando. Aí uma hora vem uma explicação aqui, outra ali. Às vezes as explicações se contradizem porque é uma forma dele dar até mais realismo, né? Para o universo dele. Ele tem um toque gótico... Quer dizer, toque não. Ele é bem gótico no sentido de intensidade das emoções. Os personagens são imersos em emoções, assim. E tem ondas de emoção e tal. E tem muitas cenas extremamente dramáticas. E tem um toque trágico nas histórias. Então, finalzinho feliz, não vai encontrar na série Malazan. Por isso que eu falo que é uma série de uma leitura mais adulta mesmo, né? E mais sensacional. Os personagens têm uma psicodinâmica, ou seja, eles alteram ao longo da história. Muito, inclusive. Pouquíssimos personagens, eles se mantêm parecidos até o final. Todos eles se modificam e mudam muito. Existe um trabalho com a identidade dos personagens. Mas é fantástico. Depois que eu terminar esse quarto, eu devo ler um livro do Joe Abercombe, que é um autor de fantasia que está todo mundo comentando, que é uma notícia que é muito boa, mas depois eu vou retornar. Quando eu terminar o décimo livro, eu faço mais um vídeo com as minhas considerações finais em relação ao Malazan. Então, House of Chains, tem vários outros, você pode começar com Gardens of the Moon. Uma dica aí para as editoras brasileiras, que a série é fantástica, quiser trazer para o Brasil, eu recomendaria. É uma literatura de fantasia para leitores que já estão experientes com fantasia, então fica a recomendação aí. Então é isso aí, o final do Nitro Books de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuar lendo, gente, porque ler é doido demais. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.